O que que vai ter ali, mano? A parada do Pia lá, mano? Vai ter ela de carro só? É, pô de carro. Só a gente chegar de carro e acabou. Rapaziada, quem que quer comprar bandagem, mano? Tô vendendo. Tá vendendo bandagem? Tô, mano. Quanto é que tá a bandagem? Tá milão cada uma. Tirei, tirei. Milão? Calma aí, calma aí que eu já volto aqui. Tem como você vender uma aí? Vou comprar uma bandagem, tô precisando. Me machuquei em alguma coisa. Eu vi você naquela hora lá. Deve ser cagaço de medo. Opa, tá trancado. Rapaz, bela saveira. Essa é sua aí, viu, irmão? Não, mano. Pena que não tá equipado. Esqueci, mano. Vou comprar aqui a parada do cara, mano. Cadê? Cadê, mano? Passa... Cadê a bandagem? Você vai colocar ela aí pra poder vender lá no evento de carro que vai ter? Eu vou levar lá, mano. Se tiver alguma parada. É você que tá vendendo a bandagem ou é o cara ali? É o cara aqui de short. É o cara aqui de short. Tô querendo comprar também. Passa aí uma. Vai querer uma também? Só uma, é. Eu vou. Eu também vou querer só uma. Eu vou querer só uma. É 11 e 56. O valor é quanto? Mano, é milão cada uma. Vem três no pacotinho. Escava aí, mano. Pode passar de perto, hein? Passar de perto aqui, mano. Vou lá no evento lá que vai ter agora. Pode passar aí, pode passar aí primeiro. Eu percebo assim. Cadê aí, galera? Pra rua aí. Cadê, mano? Passa aí que a gente vai dar um congestionamento aí. E escala aí. Vai lá, vai lá. Vou dar agora perto, velho. Deixa eu levar a bandagem aqui, mano. Qual que é essa conta aí? Qual que é essa conta, brincadeira? 11 e 56. Vou lá, mano. Vou lá. Naquele evento que tá tendo lá. Eu penso que eu tô pedindo droga, mano. Eu reuni um monte aqui, mano. É, tiozão. Bandagem por um mil reais tá barato, mano. É, mano. Eu achei na rua, mano. Aí, chegou aí, chegou aí. Sai da frente do carro aí, né, irmão? Como é que eu vou andar? Dá aí, meu mouth. Dá uma aí. Porra. Eu tô ligado aqui. Pode ter carro vindo atrás de mim, tá ligado? Então eu fico só na espreita. Comecei mais um vídeo de quinta-feira, mas já vai deixando o like e se inscreve no canal. Mano, eu quero ver as paradas de carro que tá tendo. Vou comprar uma bandagem é sempre bom, né? Igual o que anda de moto aqui, se acidentar. Vou levar um carro maneiro, hein, patrão. É maneiro. Paguei caro. Eu vou contratar ele, mano. Oxê. Nem encostei ninguém ali, meu. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora lá pro local, ó. Mano, se eu não me engano, eu fui levar minha moto pra guardar ali, tá ligado? Na outra garagem. A PF tava abordando um cara lá, mano. E eu acho que o cara era aquele que eu precisei a denúncia. Não podem roubar veículos no evento. Safe. Safe. A gente gosta disso, mano. Eu quero ir lá pra ver os carros, que talvez eu vou até apontar. E use até o dinheiro do advogado pra fazer isso. Depois eu pago ele com o trabalho, velho. Mas acho que ele não vai ficar muito, não. Será que fica? Vamos fazer isso, né? Não sei o que. Será que é aqui, mano? Chegou um cara ali também. Aquele cara do carro lá. Ah, é que medo, é que medo. Só pode entrar de carro. Peguei meu saveirão, né? Que é o único que eu tenho. Que tá dentro todo destunado por causa daquela merda que teve lá. Você tem que pagar pra entrar aqui, velho? Vamos lá, tiozão. Quero ver o que tem aí pra mim, mano. E hoje ainda eu vou ver, mano. Vamos ver se os caras estiverem lá na favela, lá pra ajudar a pegar os caras. A gente vai fazer isso, mano. Eu não vou fazer isso sozinho. Eu não sou o Hulk, porra. Tem que ter alguém pra me ajudar a fazer isso, mano. Eu não sou, tipo, o Randame, não. O Randame é foda, né? Randame, é o Randame. Ah, não, não. Ô, dá um rézinho aí, por favor, amigo. Tranquilo, dá um ré aí, irmão. Porque não pode entrar os carros que não tá cadastrados. Ué, tem que cadastrar o carro aonde? Tem, eu acho que tem. Pelo jeito, sim. Deu encostar aqui e ver direito. Que? Que que deu? Que que deu aí? Tem que cadastrar carro? Como assim? Como assim? Porque todo mundo me conhece assim, cara. Aí, meu nome é Matheus Santos. Aonde é que tem que cadastrar carro, mano? Aqui mesmo, só esperar. É ali nas vaguinhas, porra. Só que... Aqui só entrou... Aqui só entrou os caras cadastrados, é? O evento? Sim, sim. Tem que ir pra cadastrar aqui mesmo, porra. Ô, cuidado aí, mano. Ah, sim. Você cadastra aqui mesmo? Tô longe da sua... Só virei por... Vou falar com a organizadora aí que ela nem passou isso aí, não. De registrar no momento? Acho que sim. De cara de boeco, eu não vou encostar na saveira, não. Pô, o cara já bateu na saveira, não vai encostar, não. Olha as ideias. Tô tentando achar aqui. Outro... Olha a fila aí, velho. Isso, melhor, melhor. 10,16. Irmã, você não registraste aí, tu cara. É, ó. Eu tô fazendo isso aqui agora, porra. Ah, tu falou que registrar agora, porra? É. Eu falei talvez. Eu ia falar com ela pra mim ver se dava. Não, não, não. Sim, pode ir pra poder registrar agora. Certo. Fala seu nome e o bem. Olá, irmão. Primeiro bem, blá. Olá, está meu. Então, eu tava querendo registrar também pra estar indo aí. Tem que ver aí. Passaporte? É... Oh, irmão. 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 Oi. Pode ir pra frente com ele, por favor, este moço aqui. Correto. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Sim, irmão. Sim. Qual o teu nome? Toão da C, ó. Certo, certo. Qual o teu passaporte? 24. Tu, RG? Só um segundo. 61. QGG. 771. Certo, certo, irmão. Me acompanha aqui, por favor. Tranquilo. Vamos aqui, né, velho. Caralho, você nem que tá acontecendo aqui, tá ligado? Falaram que ia ter um monte de carro aqui. Eu tô doido pra comprar um. E eu tô aqui, velho. E aí, onde eu vou? Pode... Pode parar teu veículo. Em uma dessas vagas. Correto, correto. Certo. Eu não sou deficiente. Eu cadê a gente, mas vamos parar ali. Bom, já que eu não preciso, não pode roubar aqui, eu vou deixar meu carro todo aberto, mano. Vou deixar tudo aberto. Talvez os caras chamem atenção e eu recebo um valor bom por esse carro aqui. Certo, então, registrado aí. Bom evento pra vocês aí. Ô, senhor, já registrou a mulher ali? Já, já, já. Beleza. Bom evento pra vocês aí, viu? Correto. Oxi. Opa, opa. Ah, tá pulando, mano. Tá dando grau. Oxi. Que isso? Ixi, mano. O carro tá bom. Ué? Como assim, velho? O carro pulou. Certo, tudo ganho, hein, velho. Tudo ganho. Pô, aí que ferrou, velho. O carro tá só se cata, mano. Poxa. Vou chamar o mecânico pra botar a porta, aproveitar que a porta tá aqui. Ah, o capu tá... Vem ali, eu vou chamar ali pra mim. Rapaz, o capu do carro caiu aí. Ah, o carro começou a quicar aqui, velho. Entendi nada. O que é isso? Não, meu, velho. Tô dando pra vender o carro aí pro 9 milhões e esse cara, porra, quebra aí a parada. Que isso, rapaz. Mas isso aí é a Savir ou a BMW? É, foda, o que que é a BMW da estação? Mano, de quem é a moto? 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 É, na moto, para lá, por favor. Por que aqui é mais com os carritos. Lá, em algum lugar. Uma pergunta, amor, você tem esse mecânico licenciado por aqui? Uhum. Eu achei de ano, Joel. Pra que me... Me capuzou todo, caro. Queria botar ali. Hum, é, depois a senhora. Tá vendo aquele de um momento da knife preta ali? Também mecânico. Caralho, esse caberinho personalizado, sim, cara. É, 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 irmano, libera todo mundo, por favor. Lá, aqui, tá. É, moça, o cabuzou ficou mais da hora, hein, mano. Não, 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 de ouro, moca. Vai estacionar nessa aqui, calma aí, calma aí, eu fechei a porta ali, calma aí. Deixa eu soldar o cabuz. Não, abre o cabuz, o carro, mas só que cá, mano. Rapaz, o evento tá cheio, viu? É, eu quero ver os carros aí, mano, pra chegar. Meu Deus, eu acabei de chegar aqui na cidade, não vou ter dinheiro pra comprar nenhum carro. Tô aqui só pra assistir. Eu só tô aqui, só pra olhar pro, pobre. Também, pô, acabei de chegar aqui na cidade, não tem carro nenhum. Esse aqui da Saveiro tem cara que tem dinheiro, viu? Rapaz, na real eu tô querendo dinheiro, mano. Se quiser oferta aí no carro, é nóis. Quer ajuda aí, ô, Colômbio? Você quer quanto, né, a Saveiro aqui, mano? É até PF, pô. Acho que o carro da PF é o mais caro que tem, não? Eita, ele é esse tamanho vermelho. Pô, deve ser caro pra caramba, hein, cara. Pô, você vendo essa Saveirinha aqui? Mano, tá aí, mano. Se tu conseguir dar o loss certo, é seu, mano. Cadê a moça que tava aqui? Cadê a moça que tava aqui? Um milhão eu dou nesse aí. Depois, eu vou ver, eu vou ver por aí, mano. Tô vendo uns carros aí que eu tô de olho aí, mano. 900, não só. Ô, polícia, ainda não. Deixa eu dar uma olhadinha. Troca no Renegade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Caralho. É a polícia. Ah, a polícia vai fazer, tipo, segurança aqui do local, velho. Vamos ver os carros que chegou por aqui. Esse pé. Nossa, chegou o carrinho aqui todo desmontado. Pê, sinistrinho. Top, top. Cadê seu pé, mano? Caralho. Cadê seu pé, velho? Esse cara não foi mal. Eita, porra, carro meio mágico, velho. Eu já vi, eu já vi que aqui teve... Caralho, carrinho desse aqui, velho. Vai ser um Fusca. Tá, vai ser estragado. Sinistrinho, esse Fusquinha. Acabou. Atravessa o pé do carro. Vai ser o carrão massa, velho. O cara mexendo no carro dele ali, pá. Opa, tudo bem, senhora? Tranquilo. Deixa eu ver esse outro carro que tá aqui. Verdinho top, hein. Esse verdinho é sinistro, hein, mano. Olha isso. Caralho. Gostei desse verdinho aqui, hein, mano. Chamou a atenção. Você aprovido? Já deu pra agunça lá fora. Que briga, já. Caralho, cara, a porta do cara. Espero que o meu carro esteja inteiro lá, mano. Conseguiu colar aí, cara? Caralho, o que esse policial? Caralho, caralho. Então eu tava conversando com o... Carro torna, velho. Autorizou a entrada da polícia pra ficar aqui olhando o evento, certo? Tem algum problema pra senhora, não? Não. Se vocês não brigarem com ninguém e ficar brigando com ninguém. A gente não vai brigar com ninguém, né? A gente tá aqui pra garantir tanta segurança sobre o evento. É, o cara tá querendo garantir a segurança. Tem que ter polícia aí, mano. Porque eu tô sendo procurado, caralho. Pelos caras, mano. Tem que ter polícia. Já vou até olhar as placas de todo mundo aqui, que eu não sou besta, né, mano? Saber se o trouxa tá aqui, por aqui, né? Rapaz, o que carro preto ali é da hora, viu? Carro preto é massa. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava, pô. Aquele ali deve ser caro, velho. Rapaz, o capu dá pra ver o carro aqui de novo. Caralho, não. Mas isso aí é... É tipo um plástico que é aquela descola do capu novo, tá ligado? Aí fica igual o capu vendo. Isso aqui é a pontagem, mano. Isso aqui é a pontagem. É porque eu tô vendo o capu cair aqui no chão, ó. Então, não é o capu. É tipo um plástico parecido com o capu pra proteger o capu. Mas não é o capu, não. Isso aí é o capu, ó. Ah, entendi. Ah, sim. Ah, o capu tá aqui. Exatamente. Eu vou chegar o carro um pouquinho pra cá. Pô, o carro bacana aí. Oi? Isso aqui vai lotar, viu? Só ajeitar o carro aqui certinho, então. Eu entendi, irmãozinho. Aí, caralho. Agora sim, mano. Bloco, forjado. Tá na fudidão, né, mano? Isso aí tem coisa não. Campo sequencial de quatro marchas. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Ele é quatro marchas. Que padrife. O carro tá bom aqui, epa. Achei que tudo antes. Pô, eu tinha abrido isso aqui, mano. Alguém quer encontrar isso aqui, essa porra. Malinha aqui, ó. Porra, fala que não ficou massa esse carrão, mano. Eu tô aqui pra abrir lance, mano. Se alguém quiser comprar, eu tô ficando dinheiro, tio. Quero dinheiro porque eu quero comprar um carro novo. Chegou nenhum carro novo aí que eu tô de olho, mano. Nenhum carro aqui é bom ainda. Nossa, tem um carrão aqui que tá todo mundo olhando, velho. Deixa eu ver. Tô vendendo renegade, mano. Quem tem interesse aí? Cara, com todo respeito. Minho renegade é uma caixa de desopor, velho. É, a caixa da areia só que ele é... Deixa eu ver esse aqui. Pode ser. Isso aqui é o... Mixubish, né, velho. Deixa eu ver. Top, top os carros pretos aqui, mano. Tá me dando aí, mano. Cuidado que quebrar minha porta aí que eu tô olhando, hein, caralho. O cara tá olhando meu carro ali. O povo, ele tá chamando você aí, ó, o dono da sabina. Quem é? Moço, o dono não aceita pra ele. Quem que é o dono da sabina? Quem que é o dono da sabina aí, velho? É, irmão. É você. Bonitinha essa turbininha aqui, né? Ficou top, né, mano. O motorzinho tá enxuto. Onde é que quando tu tá em casa, deve ficar o dia todo passando pano nessa turbina, fica nessa cor aí. É, mano. Tá louco, irmão. Nem ando muito com esse carro, não, tá ligado. Dá pra ver. Aí deve ser carro garaz. É, mas faz posição mesmo. O cara passa querosene oito vezes por dia no turbo ali. Tem um somzão do caramba lá atrás. Fez investimento alto, mano. Pra mim, posso mandar o papo pra você? Pra mim, som é desperdício de peso, mano. Será, mano? O bagulho é desempenho. Nada, o solzinho é bom, rapaz. Mas é bom ter um ouvido pra ouvir umas músicas, mano. Boa, mano. Curtiu a música aí, velho. Aqueles três twists ali, ó. Esse aí, esse aí é aquele que faz tutututututu? Aqueles que faz tutututututu? Pronto, acabou? Tutututu e tudo, mano. Ó, ó, vamos fazer um review dos carros, então, de todos os carros que estão aqui. Fazer o quê, mano? Bora, bora. Ó, um review de todos os carros que estão aqui antes de começar o evento. Vem cá, vem cá. Vamos aqui, vamos aqui, coisa. Vamos aqui, vem cá, vem cá. Deixa eu ver então qual é desse cara aí que ele está querendo fazer, mano. O que que é? Epa, aí pra lá. Vamos lá. Eu acho que é, velho. É, a moça chegou. Bora, bora. Não sei o que ele está querendo. Ixi, o cara caiu ali. Eita, irmão. Tá fraco. Rapaz, o cara está bíbrado ali. Tem dois aí, ó. Tem dois aí, ó. Tem dois aí. 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 E podem encostar e se sentarem. Caralho, velho. Olha o prejuízo. Nossa senhora, velho. Fica aqui no canto, porque senão a gente vai se explodir, meu rapaz. Não, aqui já era, aqui é. A gente fica bem quietinha aqui. Porra, ó meu carro, velho. Eu descapei aqui pro canto. A gente vai se explodir ali. Porra, que... Cê é sordudo, velho. O meu virou fumaça. Mano, minha moto... Minha moto está lá no meio. Não, meu carro virou fumaça, mano. Olha isso. Mano, tá doido essa... Puta, que pariu, velho. Cê é louco, velho. Vai, melhor a gente não ficar aqui do lado desses carros aqui, não, viu? Daqui esses botes também. Nossa, aqui não tem como explodir, não, velho. Olha isso, velho. Nossa senhora. Minha moto está lá no meio, velho. Caralho, isso aí é criminoso. Alguém botou fogo, certeza, velho. Sim, sim, lógico. Olha o cara pegando fogo, cara pegando fogo. Estragou o cara. Olha o cara pegando... Olha o tanto de nego que morreu o nego. Me perdi o carro, velho. Caramba, doido. Porra, mano. Mano, eu tô azarado, velho. Mano, eu tô azarado, velho. Vai pra puta que pariu, velho. O que aconteceu com você esse, mano? Ah, só foi roubado, já me sequestrado. Agora já perdi o carro, ué. Ah, hoje, mas ele era você que estava procurando a XT roxa. Cês sabem de quem que é a culpa, né? Quem é o seu cara? Não vou nem falar nada nessa polícia aí, ó. Cês sabem, né? Polícia? O que a polícia fez? O que foi? A polícia estava lá fora e não vi quem jogou a granada. Porra, velho. Aí que é, bro. Quem jogou a granada ali, velho? Porra, mano. Jogaram a granada, esse cara, velho. É 50k pra tirar o meu carro. Pô, aí. Eu quero saber, não. A parada é a seguinte. Não teve alguém que organizou isso aí. Tem que desenrolar quem organizou, mano. É, as caras vão ter que dar um prejuízo, não, velho. Prejuízo não, tio, cara. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu celular que eles falaram que tá resolvendo o coitado. Gastei 500k no meu carro. Mano, quantos pontos é em evento? Cês gostam de botar carro perto? Então, mas aí foi criminoso, mano. Alguém tomou a granada, o cara falou, velho. Oi, pô. Ainda bem que eu fui correndo, peguei o meu e já deixei ali de boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá tendo um problema lá no canto, lá. Acho que acharam o cara, acharam o cara, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora meter o burro aí, velho. Nossa, que bater esse cara. Bora lixar, bora lixar. Cê fuder. Oxi, a PF ali, mano. Tá lá o carro da polícia lá. Cê não saber não, mano. A segurança tá foda aí, né, velho? Cê não sabe não, não sabe nem vocês, né? Ó o pau quebrado. Achou, achou? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Calma, irmã. Calma, irmã. Calma, irmã. Calma, irmã. Calma, cara. Calma, calma. Cuidado comigo, moça. Cuidado comigo, cara. Meu Deus, que merda é, mano? Isso aqui vai virar um evento de umficiência, virou 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 um evento de umficiência. Calma, o próximo que deu um suco aqui no meio vai tomar tiro, quero nem saber. Caralho, desceu a dor do doido, cara. Meu irmão, vem pra cá. Caralho, tira aí, hein? Vem cá, eu disse cinza. Virou a desgraceira isso aqui, e aí? Caramba. Caramba, meu carro, se for. Eita, porra, que caramba, a polícia é uma famosa. Eita, caralho. Eita, caralho. Deve ser virado sim, velho. Eita, porra, a polícia meteu o tiro no canto. Não, não, acho que é taser. Vamos conversar no canto, vamos conversar no canto. Meu Deus, tem que dar ajuda aí, velho. Vem cá. Ixi, corre, corre, corre. Que isso, velho? Ataque terrorista. Que isso, velho? Que isso, velho? Ataque terrorista. Que isso, velho? é fogos é fogos ou cheguei na cidade hoje já tá acontecer esse desastre também onde eu morava lá eu perdi um salveiro véi como assim né eu perdi um 70 um challenge eu perdi meu o gb 200 mano será que se não fosse foguete que cara se fosse o foguete que vai aparecer no início velho aí eu acho que eu acho que foi algum ataque terrorista e viu veio um avião que tá com isso aqui nosso caramba que bagunça agora eu fiquei com medo de morrer imagina a gente tá aqui tudo aqui tá tudo reunido aqui imagina eu vou pegar a bomba eu vou lá buscar meu carro lá que vai conseguir mas possa se você quiser eu também aceita a carona hein eu vou tentar sair com o carro dele vai que tragédia essa aqui tá de boa volta imagina o quanto de vida que foi perdido ali graças a deus a gente conseguiu se salvar carro a gente não consegue depois tô vendo que vai vir até uma equipe de reportagem aqui para gravar em caro e aí olha para você ver doido tragédia doida a mais a gente tem que ser ressarcito sobre isso aí essa notificação e tá porra viu o mundo e tá mano de novo isso aí como é que pendura lateral mano Vai 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 Mússos senhora da merda véi vai de trás vai cair eu achei eu falei porra esse carro vai explodir velho vai logo vai pegar fogo cuidado e vou salvando por Tu tem um ali agora não entendi tem que ir um pouco devagar por causa disso aí pô mas você deve ser um terrorista muito puto com alguma coisa sim sim isso que dá os colombianos aí vendendo as paradas aí alguém alguém aí pra se rir nosso filho ainda mano e eu ainda tô de boa caramba ele matou vivo isso que é importante vocês que tá pendurado aí cuidado pra não cair ainda é eu tô indo devagar por causa disso você quer tomar uma hora ah caramba quer parar aí aonde pessoal? evento de carro que eu e o bombardeiro na garagem ali a gente já se vira sim sim pra gente ver se o nosso carro conseguiu ser salvado caramba esse carro é o carro voltando aqui velho fiz um cortezinho ali sabe o que o cara já levou o carro dele já e tá lá fora lá bicho até levou o carro no mecânico tá dando treta aqui no dos carinha aqui chegou um agora o flanelinha aqui não é flanelinha ué você não é flanelinha não mano? só o cara tá fazendo uma briga comigo que não sei o que a gente quer ela tá de sacanagem esse ponto aqui é meu cara quem eu tenho que pagar mil reais pra estacionar ele falou que eu tenho que dar mil reais pra ele como é que eu paguei dele? nada disso o que foi que falou foi esse? é que falou que eu tenho que dar mil conta que eu tenho que dar mil reais pra ele não é desse cara aí não cara ué mano eu tenho que ver isso aí mano eu tenho que pagar minha família eu tenho que pagar meu ponto de cima aqui ó eu tenho que ver mano eu tenho que pagar o que você quiser eu tô vendo carro quebrado como é que é a situação aí se são bom mesmo eu tô tentando chamar os mecânica pra tivesse aqui no guincho mas tá complicado ah é foda mano aí pô como eu vou tocar a moto aqui depois quebra como é que fica E aí, então, tô pegando o pincinho aqui Aí não vai ter dinheiro pra pagar Tô alguém me chamando O que deu, o que deu, o que deu, o que deu Tô fazendo um encomendo, gente Beleza Olha quem voltou, mano, Pedro Tá fazendo encomendo, só mais que ele deixa os 500 mil que ele tem que pagar lá, velho Ai, caralho As ideias, mano, os caras querem cobrar mil contos pra estacionar, foda-se, é louco Caralho, conseguiu quebrar o carrão aí, velho De novo, mano Porra, é foda, hein, mano O negócio é essa garagem aqui, tá uma bagunça da porra Eu tô vendo ali, tem muito carro quebrado, velho É, tô Importante que ela não quebrou na fuga daquele dia, daquela parada lá, mano Então, tá de boa Caralho, o importante foi isso O importante foi isso, a gente ia conseguir sair, velho Salvou, né É nóis, é nóis Fechei ali, velho É, pô, falou Valeu O importante é isso, mano O carro não quebrou como não tinha que quebrar, velho Vamos lá, vamos lá, os caras tão fazendo um... O cara tá fazendo encomenda lá, porque é o seguinte, mudou o esquema de... Oi, irmão Quem manda subir, irmão? Oi Subiu sem querer, irmão É moto-taxo agora? É o que? Tá malu É moto-taxo agora? O cara subiu do lado aqui Tá tirando, velho É moto-taxo? Só deu algum problema mental só Nada, nada, pô, essa moto aqui, cara tem que pagar bem, eu Você tá em acesso porque quer o lado do doutor lá? Essa moto-taxo, tira, hein, velho Rapaz, velho, a moto Sula também, essa aí, saindo fumaça aí, velho Top É igual a minha, velho Tira É, mano, culpa do mecânico, culpa do mecânico, eu desgraçado. Tranquilo, tranquilo, eu sei nem o que ele tá falando ali, mano, é o seguinte, aí mudou o esquema lá do negócio da droga. O que que tem que fazer? Tem que pegar a encomenda com os caras lá do morro, tem que pegar informação de alguma coisa, eu não sei qual é a informação, se é onde pega o trabalho, agora é lugar diferente, só dá pra pegar com os caras lá do morro essa informação. Pegou essa informação, você vai no local, pega o trampo lá, sei lá, onde vai aparecer no GPS pra você entregar as paradas, droga, mano. Então, mudou o esquema, agora já não é mais o NPC, porque os NPC já estavam sumindo, né, mano. Eu gosto de ver esses caras assim, porque, né, duas pessoas com essa moto aqui, o cara pode correr o que ele for, o que ele não pega. E aí, ó, o carrinho já deu meia volta, eu gosto assim, né, carrinho, você acha que dá alguma coisa, né, irmão? Então, dá só aquela esticadinha, pá, dá uma freadinha, tá tranquila. E aí, e aí que agora é desse jeito, então eles foram lá pegar a encomenda, porque eles têm que pegar muito, tá ligado? E agora o pessoal vai começar a comprar com eles, mano. Começar a comprar com eles, pegar a informação e tal, vai ter muito movimento lá na favela agora. Então, vou fazer um cortezinho aqui até eles pegarem a encomenda lá e eu volto com vocês, mano. Porque eu tenho que conversar lá com o pedido negócio lá dos caras lá, que a gente vai tentar, vou tentar falar com ele, mano, tá ligado? Aí você me ajuda, vamos ver se ele vai ajudar nessa parada aí. O que é que é, irmão? É um paninho aí, ó. De repente, olha que você lava, qual é a facada? Melhor flanelinha da cidade lá, vou chamar ele lá, ó. Pode crer, pode crer. Mano, eu vou tentar fazer um negócio aqui, calma aí, calma aí. Eu não tive uma ideia. Quer um paninho ali? Quem é, quem é o flanelinho que você falou que é o melhor aí que dá para aquele paninho? Ó, tilap aqui, ó. Cheguei, tilap. Pega aí, irmão. Posso iniciar o processo aqui? Pode aí, mano. Vou perguntar para vocês aí, mano. Como é que é esse esquema de vocês aí, velho? De flanelinha. Então, é tipo uma política, tá ligado? Tá, uma política? É da regia. É tipo, sei lá, isso aqui é um. Eu. Aí eu não posso passar essa informação. Olha, acabou de falar que é ele, como é que ele não pode? Não, ele não é ele, não. Rapaz, esse cara do paninho é brabo, hein. Opa, agora eu vou tirar a poeirinha aqui, senhor, se não se importa. O que é? Quer um produtinho no pneu? Faz aí, faz aí, mano. Faz o completo aí. Quer botar na reta aí? Vai dando uma coxinha? Vocês não aguentam, não. Então, mano, qual a parada aí? Quem é a cabeça de vocês aí, mano? Cabeça é o Feijoada. Esse é o vulgo dele. Ele não está na cidade ainda, não. Mas ele é o quê? Ele é o chefe de vocês? É o chefe dos flanelas. Pode crer. Opa, senhor. O valor é o que vier do seu coração, senhor. Pode crer, mano. Meu coração é pequeno, hein, velho. Não tem problema, senhor. Aceito qualquer coxinha. Deixa eu ver aqui, mano. E quando o cara não tem dinheiro? Ih, aí, tá. Eu posso deixar seguir, tá ligado? Mas... É mentira, polê. Ele pega a chave e isso os carros, cara, hein, pô. Eu estou vendo os carros quebrados aí. Não é isso aí que vocês fazem, não. Não, esses dias eu estava passando aqui, pô. Ele estava metendo o pé num carro Cadillac vermelho parado. Vai, quer? Fala aí, Tilap. Não precisa ficar com vergonha, não, pô. Nossa, cala a boca, Felipe Neto. Pode crer. Ô, emprego de planilhão é tão sério aqui, ó. Tilap é esse? É, ó. Fala a sua conta. Você tem quanto banco? Tem, sim, senhor. Essa e tá pros carros que tá também. É, a conta é 133, senhor. Dá pra almoçar aí. Muito obrigado, senhor. Tilap é tão famoso que tem dois seguranças aqui, ó. Eu e o carinho do Brasil lá, ó. Pode crer, pode crer. Mas é que tá, mas se quiser expandir aí, fala pra esse chefe seu entrar em contato aí, mano. Certo. Vamos entrar em contato aí que a gente conversar um pouco melhor sobre isso aí, mano. Dá pra ganhar mais dinheiro, tá ligado? É um negócio bem complexo, sim. Tô ligado, mas dá pra ganhar mais dinheiro, mas falar com ele. Certo, certo. Tá ligado? Ele manda uns caras lá pro morro, lá no Manda, pra limpar os carros lá? Nada. Tá. Vai, mozinho. Vai, manda ele junto lá pra conversar, mano. Esse flanelinho aí, tamo... Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Vou falar sim. De boa noite. É nesse confeio aqui, sim. O planela, planela. Oi, oi, oi. Vambora, vambora. Mano, tô com a ideia aqui, tá ligado, velho? Dá pra ganhar mais dinheiro com esses flanelinhos, mano. Tem muito flanelinho aqui. O que eu tô pensando, velho? Ganhar uma moto com esses caras, velho. Espalhar eles pela cidade e cobrar, mano. Eu vou botar um valor fixo. Um pouco melhor, tá ligado? E aí, eles vão cobrando, aí. Tem uma taxa, aí. Posso tentar fazer isso, mano. Posso não, eu vou tentar. Eu tenho que conversar com o chefe deles ali, por isso que eu queria saber quem é, mano. Bom, enquanto ele não volta lá da Parada Colômbia, me falaram que estão vendendo esses carros aqui, ó. Estão vendendo esses carros aqui. Então, eu vou tentar comprar um deles, velho. Ele tá saindo... Ele tá saindo... Se for barato. Tá saindo na prefeitura com 300 mil. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mano, eu tenho que comprar um carro, tá difícil. Aquele lugar lá que eu ia comprar, deu ruim. Agora, eu vou vir pra cá. Talvez eles me vendam mais barato aqui, velho. Deixa eu ver quanto é que eles estão vendendo esses carros ali. Tô, não tô, não tô metendo... Porra, esse vermelhinho aqui, hein. Este vermelhinho aqui fica massa, hein. Deixa eu ver aqui, rapaz, quem é o dono aqui. Não dá pra saber quem é o dono, mano. Fala onde é o apartamento. Você que é o dono dos carros aí, irmão? E aí, mano? Ô, sou dono da porta aqui, só. Os carros daquele cara, né? É o de vermelho ali, ó. É o de vermelho. O que é que tá os carros aqui, o cara fica longe do carro dele, pô? Eu não vou conhecer esse carro, não, mano. O cara vende o carro e fica escondido, porra. Ladrão, essa porra. Mas os carros do cara aí tá tudo caro, velho. Tá tudo caro? Tudo caro. Isso aí é 2 milhões. O mais barato é esse aqui, que é 300 mil, ó. Ah, manda ele cagar então, porra. Pois é, tá tudo caro aí, não rola. Tá no preço do cara? Na loja, ele tá vendendo mais barato do que na concessionária. Ah, tá porra nenhum. Ele tá vendendo por 700, tá aí 200 no concessionário, mano. É, eu sei não, mano. 700 mil esse carro aqui? Deixa o mano aí, diga aí. Aqui, ó. Pera aí. O valor dos carros aí, mano. Pera aí, mano. Qual o valor dos carros? Ué, mano. Os carros aí tá saindo, pô, no precinho bacana, tá ligado? Esse aqui, ó. Um dos únicos na cidade, tá ligado? Tá saindo aqui, ó. Fultunado do jeito que tá. Por 2 milhões. Tá barato, tá barato. Tá barato, tá barato. Esse aqui, 700 mil. 700 mil. Esse aí, então... Esse aqui, essa porra aqui, sai por 200 mil. Sinceramente, aqui eu pago 100 mil, viu? 200 mil, de porra. Esse aqui é de 100 mil mesmo, esse cara aqui. 150, sei lá. Você pode levar isso aí. Acho que 100 mil nesse carro aqui vale, eu acho. Vale, acho que vale até 80, 90, pô. 100 mil isso aqui, 100 mil. Se você reduzir pra 50, eu levo agora, mas vamos lá. 100 mil aí. Rapaz, eu acho que se ele botar 20, eu levo. Esse aqui, ó. Caralho, só bacana, né? Esse aqui tá saindo por um milhão, porque é um dos únicos na cidade também. Pode crer, um milhão. Entendeu? É o único na cidade. E esse carro, mano? Esse aqui tá saindo por... 400 mil, 350. 400 mil, 350? É, 350 ou... Não, esse daqui? Esse é bom que é quatro portas, né? Aeropólio. É, mas é pra meter o louco, né? Esse aqui sai por 350 mil. Agora eu ia comprar o meu, ó. 350 mil esse aqui sai. Esse pequenininho aqui? Não, esse aqui, ó. Esse aqui? Ah, tô ligado, tô ligado. Esse aqui. O lance? O lance. Esse aqui, 350 mil. Caraca, tá barato, mano. Isso aí, tá barato, velho. Vem aqui, vem aqui. Ele é 550, pô. Calma aí, mano. Pera aí, agora vem aqui, ó. Tem a facada maior. Tem a facada maior que essa daqui, ó. Esse aqui. Esse aí nem fala o preço, nem fala. Esse aqui, ó. 2 milhões e 600 mil. É, até que vale, tá ligado? É um carro... Tá na concessionária por 3 milhões e 500 esse aí. Tô ligado, tá ligado. Mas pega a conta aí? Aí, mano, aí. Pega a 200. Eu dou... Eu dou uma XT, uma XJ e uma Pop 100 nesse carro aqui, quer? Ih, rapaz. Isso aí, só aceita o dinheiro, velho, infelizmente. Só dinheiro, só dinheiro. 3 milhões. Então, cara, eu tô olhando de olho naquele lance esse ali, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. 350 na... Mano, na maciota, pô. Na maciota. Na maciota. Vai fazer um teste drive dele aí, velho? É, pode, pô. Eu pago 500 mil. Eu pago 500 mil. Pra sair agora 300 mil, bora? Pra 500 mil agora, pô. Vai lá agora. Pra sair agora 300 mil. Aí o cara tá no lance de 500 mil, não tem como. Aí, ó. Vai lá, pô. Tá vendendo a McLaren, rapaziada? Bora fazer o teste, né? Você que tá querendo dar 500 mil, esse carro? É, não. Mas pode pegar, senhor. Fica tranquilo. Ah, 500 mil? Como que eu vou dar 500 mil, seu louco? Não, mas se o senhor quiser pegar mesmo, aí eu não compro não. Pode ficar tranquilo. Bora dar um... Bora pegar ali quanto é que ele pega ali. Bora na reta aí. Mas tem que falar com o cara aí. É, bora falar. Eu conheço ele, pode ficar tranquilo. E minha moto tá ali também, pô. Olha só, velho. O nitro do carro, mano. Esse carrinho aqui dá pra tentar entrar... Ah, mas ele é muito lerdo. Ah, ele é muito lerdo, né, velho? Eu acho que a popzinha ali é mais rápida, hein? Porra, a popzinha é mais rápida que esse carro, velho. Eu acho que 300 mil não vale. Não, tá doido, velho. Por exemplo, eu não vou dar 300, não. Freio ruim da porra. Ah, meia hora pra fregar uma velocidade de 150. Ih, então. Isso aqui é carro pra tiazinha, pô. Exatamente. Tá doido, mano. O carro não anda nada, pô. Olha isso. É meio que isso bicho que não corre. Eu nunca vi isso. E aí dá full tonado, né? Porque o barulho... É, dá pra ver lá, tá. E sem tonagem deve chegar a 80, pô. Nossa, não pega a pop. Que isso. É, deixa quieto isso aí. Olha o freio. Meu Deus. Puta que pariu. 50 anos depois, já teria quebrado 200 carros na frente. Vamos embora. Não, 3 vezes eu não tô, não. O cara botou a moto aqui, pô. Mesmo lugar de moto, cara. 2,600. Isso aqui. Isso, 2,600. 2,700 aí. Quanto que os caras querem dar nela? Esse cara aqui, até agora eu não sei. Tô esperando ele fazer as contas dele aí. Pá, mano. Pá, tô de boa, mano. O carrinho é bonito, tá ligado? Mas parece que ele anda de E-Ré, mano. É, ele tá um pouco pesado. Ele tá um pouco pesado. É só tu levar na mecânica lá, pô. Fica fino. Mas já tá no carro, porra. Sinceramente, dá pra botar aqui a pop, ó. A pop na reta com esse carro aqui que a pop leva. Vou ter certeza. Mas esse carro aí não tá tunado, não. Tá tunado, não. Como não, eu vi os nitro, porra. Tá original de fábrica. Mas tá com a turbina aí, pô. Tá com a turbina. Já é dele, já é dele, já é dele. Tá funcioninho. Aí ele tá original de fábrica. Nunca mexi nesse carro. Mas então, tu tá querendo 350 mil. Pra tunar aí é mais 100 mil, pô. Mano, leva essa porra. Bota pro 250, que ele torna pro 100. Leva pro 320, vai. 320 é assim. Ah, caralho. Não é meio nada aí, pô. 200, 1, 200. Eu pago, ó, sinceramente, eu pago 150. Caramba, véi. Aí também cê quer graça. Eu pago 100 mil, no máximo. 330 nesse carro é muito barato, véi. Na concessionária ele é 550, véi. Mas é que tá, mano. Esse carro aí não corre, mano. É ficou foda. É, então. Quanto ele pegou na reta, ele? Quanto ele pegou na reta, ele? Cara, na reta, quando ele tava... Quando ele estava tunado, que sofreu uns processos aí na cidade aí, ele tava pegando mais de 200 brincando, pô. Pera aí, pô. Aí, tá querendo meter o louco, hein? Vai, porque ele pegou aí, ô... Que tá de... Pegou, pegou bastante, pô. Pegou... 160. Pega mais de 200. Nossa, 160. Caramba, pô. Tem um golfinho que eu tenho lá ainda mais, já. Aí, vamos colocar ele na reta com a minha pop ali. É, então. Pô, isso aí, mano. Vai dar em nada essa porra aqui. Só carro fuleira, velho. O negócio é a McLaren ali, mano. Tá, mas o assunto aqui do momento é a McLaren aí. Mek, Mek. Quem dá mais ali pela McLaren? Tá saindo por 2,6 mil. Aí já é muito... Aí já não é comigo já esse carro, velho. 2,6 mil. Bora, bora. Tem dia nem vai pegar aquele que eu testei, mas... Tem ainda não, velho? Tá já? Tô com 3 mil aqui. Te pago 2,6 mil e eu fico com o dinheiro aí ainda. Vai querer vender, não? Mas e o senhor aqui? Não vai levar o carro, não? Não, você viu? Não, tô de boa, tô de boa. Ô, irmão, não se liga. Fala aí, fala aí. Carro que porra, porra. É, exatamente. E quatro portas, né? Por que tu só querendo passar ela? Exatamente, cara. Aí, ó. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Isso aí, porque eu tô usando, entendeu? Não tô usando de jeitinho. Não tô usando nem nada, entendeu? Só tá parada na garagem. Deixa eu ir, deixa eu ir aqui. Só tem carro fuleiro aqui, velho. Achei que ia sair com o carro ali. O carro tá com preço bom. Só que o carro não corre nada, porra. Não adianta ter nada, porra. É um carro rápido, velho. Que é? Fala aí. Caralho, deixa eu ir lá. Tem negócio aí? Não, não, tem não. Nada, nada? Nada, nada. Nem 10. Porra, velho. Tá osso aí, mano. Vem aqui, tem 2 dias, nada ainda. Como assim, vem 2 dias? 2 dias atrás eu vim aqui, mano. Não tinha nada. Acabou o estoque, foi muito rápido. Acabou o estoque. Porra, mas aí, não renova não? Tu já comprou a info? A info que é, agora? Tem info de o que? Info de o que? Tipo, você vai pagar aí, matar, achei que eu tenho que ver com o cara lá ainda. Aí, você vai, tipo, comprar a droga e você vai comprar a info ali, né? Aí, tu vai sair vendendo nos local aí que vai mandar, entendeu? Agora é assim. Ah, tem que pagar pra pegar essa info. É, aí porque não tem americano mais, tem pouco americano aí, né? Tô ligado. E quanto é que tá essa info? Acho que é 25 ou 15 mil, por aí, não sei. Caramba. Mano, se eu não me engano, eu acho que é, calma. Se eu não me engano, é, acho que é, 2 de 500, não? Ah, 2 de 500. É 25 e Charuto, acho que é 30. Não, é informação. Informação. Então, por, por informação. A informação é 25, eu acho. Aí, se eu não me engano, é 100 mil. Aí, mas aí a droga é... É o que? 100 mil? Não, 25. Ah, não, tem info, é, tem info de 100 mil, velho. Não, aí, né, aí cê pega a info ali, aí cê compra a droga aqui com o noi mesmo. Aí a droga cê é morador, né? Aham. Tem um descontinho aí, que cê vem da última vez lá que eu tava aqui, cê lembra de mim? Tô ligado. Tem um cara lá embaixo. Manda ele vazar lá. Beleza? Aí é assim, só deixa eu... Eu tô com firma esse valor aí, então, aí, velho. É, eu vou confirmar. Como que é teu nome aí? Eu não sei teu nome. Caralho, agora é osso, hein, mano. É que esses americanos aí tá foda, né? Tô ligado, tô ligado. Vai quebrar o esquema aí. Aí eu vou conversar com o chefe aí. Tá de boa, tá de boa. Aí você conversa certinho, vê qual o valor aí que eu não vou, velho. Porra, tem que comprar informação agora com esses caras, velho. Que eles vão saber aonde que eu tenho que ir pra poder vender as coisas, né? Então, antes de fazer isso tudo, eu tenho que comprar informação. 25 mil de novo, indo embora. Ah, vai pra casa do caramba, velho. Só perco dinheiro nesse negócio, velho. Tá doido. Então é o seguinte, velho. O cara até agora não voltou da Colômbia. Então deixa aquele like, compartilha. No próximo vídeo a gente resolve isso aí, velho. De boa. Então, valeu, falou. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma